Por conta das obras da nova captação de água de governador Vladares, algumas ruas em pontos importantes da cidade estão interditadas temporariamente. Ainda esta semana, a gente vai acompanhar aqui na reportagem do Ivan que foi lá, Ivan e Hector. Eles foram em alguns locais para mostrar para a gente o tráfego, né? É, aonde tem alteração, inclusive a reportagem está aqui, pode balançar. A interdição será realizada no trecho entre a rotatória da avenida JK e a rotatória que dá acesso à avenida Pecuarista Carlos Machado Rangel, sentido bairro Castanheiras. E por isso, o trânsito no local será desviado. A gerente de operações e fiscalização de trânsito de governador Vladares explica quais são os desvios recomendados, já que o fluxo de veículos precisará ser alterado. Bom, o desvio ele ficará por conta do viaduto Santa Rita, do bairro Santa Rita, na verdade, aonde dá acesso à avenida, que também dá acesso à avenida do cemitério Santa Rita, passando pelo aeroporto, distrito industrial e os bairros Penha e Castanheiras. Ainda segundo a gerente de operações e fiscalização de trânsito, as linhas de ônibus 15A, 17 e 21 também seguirão uma rota alternativa. Então, nesse caso, a linha 21, ela estará atendendo o bairro Penha, já a linha 17 e 15A atenderão o bairro Castanheiras. Vale ressaltar que a 21 estará passando pelo estradão do Penha e a 15A e a 17 estarão atendendo exclusivamente o bairro Castanheiras. A captação que está sendo construída tem 38 quilômetros de extensão e levará água do rio Corrente Grande até as estações de tratamento de água central e dos bairros Santa Rita e Vila Isa. Ao todo, serão fornecidos 900 litros de água por segundo. Conforme informado pela Prefeitura de Governador Valadares, o impedimento no trecho começa a partir das 8 horas da noite de amanhã, quarta-feira, e tem a previsão de permanecer até o próximo domingo, dia 18. Está aí, né? Isso normalmente é bem sinalizado, com faixa, inclusive, para não causar aborrecimento e nem comprometer a mobilidade. Mas a captação precisa acontecer, né? É transtornos para melhorar, quem sabe.